Olá, bem-vindas aqui ao canal do Diário de Batom, eu sou a Sofina Vaz de Paula e o que é que eu vos trago hoje? O que é que eu vos trago hoje? Os favoritos de Abril. Eu sei que nós já vamos a 15 de Maio, mas eu não queria mesmo deixar de perder este ritmo de fazer estes vídeos dos favoritos do mês passado, porque há tanta coisa gira que se pode acontecer e que continua neste mês, por isso isso são algumas das dicas de alguns produtos e de algumas coisas que eu comprei, outros que me deram como review para eu fazer e eu achei que vocês merecem saber. Mas antes de avançarmos, vocês que tal subscreverem aqui ao canal do Diário de Batom para receberem as novidades fresquinhas sempre que eu lanço um vídeo e eu vou tentar lançar dois vídeos pelo menos por semana, um de certeza absoluta e ser mais rigorosa e quem sabe escolher um dia a terça-feira. Também ando a pensar em criar uma coisa, um podcast, o que diz Sofia e vamos ver se isso vai acontecer ou não. Por isso vamos começar agora para já, 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 já mostrar os produtos. E o que é que eu vou mostrar? Uma marca portuguesa que eu adoro apoiar as marcas portuguesas porque merecem. Os produtos são fenomenais, são fantástica a qualidade, a criatividade, tudo e é nosso, não é? Por isso há que realmente divulgar. Dora Guimarães, e o nome indica que é da zona de Guimarães, tem esta marca linda de sapatos. A caixa é, como vocês podem ver, deliciosa, com esta marca da própria Dora e depois abrimos. Inclusive o papelinho tem a marca da Dora Guimarães e os sapatos que eu adoro pelo conforto, pelo tamanho, que agora já não uso tão altos, pela pele, pela qualidade, são maravilhosos. São estes. Ainda tenho o promenor de ter a vivulinha aqui com a Dora Guimarães e tem sido, tem aparecido em alguns dos meus looks do mês de Abril, por isso que vocês vão lá espreitar, eu tenho a certeza que vocês vão adorar. A The Body Shop lançou a opção por causa da Dia da Mai, esta linha de Almond Milk and Honey, que vocês, leite de amêndoa e mel, e vocês devem, devem, este é muito bom, e deixa assim o género de um oleozinho no corpo, mas sem ser aquele oleoso que vocês não se gostam, não é? Que fica too much, é maravilhoso. E eu também tenho gel de banho, mas eu não trouxe, é como se fosse um creme de banho, e eu não trouxe, porque não sei nem que meti a tampinha, porque é o que eu ando a usar todos os dias. Mas isto, o cheiro é, o aroma, eu não gosto desse cheiro, o aroma é maravilhoso e recomendo mesmo, mesmo, mesmo para quem quer ter a pele hidratada. Depois, a Stradivarius, não sei o que é que você anda a passar comigo e com elas, nós andamos assim numa paixão, num amor um bocado louco, então eu ando a comprar todas as malas da Stradivarius e esta foi uma delas que eu adoro, tem a versão mais pequena, mas os bordados são lindos de morrer, isto fica com um estilo muito boémio, muito hippie, fica bem até para prática ou um bocadinho mais elegante, mas pode usar para fim de semana até para trabalhar, a arrumação é ótima, ainda tem esta alça gigantesca, está para usar de todas as maneiras. E continuando pela Stradivarius, esta saia, esta midi skirt, vocês adoraram, com um bolso, hoje são, isto até com um toque mais bonito, mais brilhante, hoje são, fica, é maravilhoso, o padrão tropical é lindo e está super, super na tendência. E mesmo ao lado, o que é que nós encontramos? Esta malinha, só o diário de um batom, assim de verguinha, tem a versão grande, mas eu acho que a pequenina é mais gira, é mais jeitozinha, é um amor, agora para o verão vai ser assim um sucesso e eu vou andar com ela ao tempo inteiro. Assim, da Primark, o que é que nós temos? Tem esta, que é das minhas favoritas, ainda não usei, porque tinha de pós de parque, desculpem, you're one of a mella. Eu acho delicioso e fica muito, muito giro, com calções, com calções, com calções, com calças de ganga e agora este top, é que vai ser a dificuldade que eu não me lembro, acho que também é da Stradivarius, acho que também é da Stradivarius, eu ando doida com este tipo de tops, em vez dos assutinhas, usar isto, fica giro porque se vir à transparência fica muito sexy, se quiserem aparecer naquelas costas mais decotadas, fica igualmente sexy e esta cor é top, é linda, linda, linda. Depois, continuando nas mini skirts e na Stradivarius, mas, ai meu Deus, foram muitos gastos, esta saia amarela, que eu amo principalmente pelos botões terem castanho, usar com acessórios deste género, fica maravilhoso, fica lindo, muito primavera e o amarelo está na moda. E uma saia de pinças e esta é linda, para vocês que me falam muito agora da época dos batizados e dos casamentos, ouçam, isto dá perfeitamente, se todos os acessórios depois combinarem com este estilo, esta saia é linda e nas fotos o efeito das pinças abertas fica, olha, para isto, fica mesmo, mesmo muito bonito, por isso eu estou aqui a dar umas dicas que eu acho que são muito boas. Agora, tornando assim a coisa mais descontraída, eu não resisti a esta sweatshirt vestida da Bershka, que eu ando de vez em quando por caso, ou às vezes saio com ela ou estava para a praia, neste tempo acima é incerta, a pessoa não sabe o que é que há de vestir, usa-se com os ténis e ela até é quentinha, já não é manga comprida, é assim uma manga curta, este cor-de-rosa é mesmo cool, então com aquelas tranças, como eu usei nas fotos que estão no Instagram, ficaram mesmo giras. Como vocês sabem, eu fiz uma presença na All Dressing em Sião e esta foi uma das minhas roupas escolhidas, foi esta camisola que eu adoro para usar com calças de gangue, que ficam lindas, com estes stickers. A All Dressing é uma multimarca, uma loja multimarca, por isso podem encontrar muitas marcas e uma parte delas portuguesas e olha-me só esta de renda, a doçura e a loucura deste top. E voltando à primar, também é da All Dressing, aquela também é da All Dressing, voltando à primar, temos esta que tem sido das minhas favoritas que eu tenho usado, até já usei com saia das pinças, que ela é brilhante, esta malhinha fica super chique, fica ótimo para quem quer trabalhar, ou para quem quiser fazer o contraste com umas calças de gangue meias farrapadas com aquele top, vai ficar brutal. E para terminar, não é para terminar que ainda tenho uns sapões para vos mostrar, este casaco da Bershka que eu amo, que é a 3 quartos, é como se fosse quase uma gabardir, mas é muito fininho, mas fica super cool, se vocês andarem a ver no meu Instagram vocês vão encontrar alguns looks com ele, ele é muito giro e a cor para mim, eu acho o máximo, porque é assim neutra e fica bem com tudo, com pretos, com verdes, com castanhos, com beijos, com tudo, é só uma questão de vocês experimentarem. Para surpresas para o cabelo, esta linha da Botanicals, que é da L'Oreal, que é uma linha biológica, muito, muito boa para o cabelo, eu escolhi a Safran, porque era para cabelos secos e o meu cabelo tem ataques de segura total e então tem esta linha, vocês podem comprar, não sei se esta linha se vende no supermercado, mas chama-se Botanicals, como podem, deixa eu ver se assim ajuda, ajuda sim senhora, depois da Yves Rocher, este verniz tem uma cor muito gira, que eu acho que não é carne nem a páspia, não é azul nem é verde, é assim quase um de riqueza, mas não é, é meio petróleo, é muito bonito, durabilidade, excelente e depois esta marca, que tem o cabelo super macio, vocês podem escolher vários problemas de cabelo, eu escolhi gota dourada, produtos gota dourada, não sei se vocês estão a ver, isto é muito bom, fortalecimento de cabelo, espero que eu estava a precisar e argã, caratina e jaborandi, por isso, e vocês podem encontrar também assim um óleo, infarto de óleo, por acaso o óleo ainda não usei, usei só o shampoo e usei a máscara e o cabelo fica super, super, super sedoso, espero que vocês tenham gostado, estes foram os meus favoritos de Abril, eu estou de josa para vos mostrar os demais, ainda pensei saltar, ninguém saber, mas eu pensei, não, vou ser correta e vou fazer realmente os direitinho por mês, um beijinho muito grande, eu gosto de vocês, obrigada por me seguirem, obrigada por seguirem as minhas dicas, tenho recebido muitos, muitos, muitos mensagens positivas de pessoas para dizer para eu não desistir e continuar, por isso vamos lá manter aqui a serenidade, a boa disposição e vocês continuarem a confiar nos meus, nas minhas dicas, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tenho que olhar para aqui, eu estou sempre a olhar para o meio, mas tenho que olhar neste telefone, é que eu estou habituada ao iPhone e este é o outro, então tenho que olhar para aqui, só que se eu olhar para aqui, deixe-me ver, grande confusão, um beijinho muito grande, eu sou a Sefiane Vaz de Paula, já sabem, subscrevam-me ao canal, façam like, como ok, os seus vossos comentários, um beijinho muito grande e até breve, tchau! Pera, eu esqueci de mostrar o principal, que era o saco de dança das Rumbanitas, que eu adoro este saco de dança da Rumbanita, que eu acho que elas criaram, é uma marca portuguesa de sapatos, do qual eu sou embaixadora e este ano merece realmente ter um destaque, por isso é assim que eu me despeço, agora sim, com o saco de dança da Rumbanita, espero que vocês continuem a gostar, subscrevam, já sabem, eu já tinha dito tudo, um beijinho, gosto muito de vocês, tchau!